Olá, eu sou a Viviane Vilela, esse é mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. Hoje nós vamos conversar aqui com o Fabiano Silva, ele é o sócio fundador da KPL e o assunto hoje é de mundo dos adultos mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a importância da integração do back-office com o ERP de uma empresa de e-commerce. Ou uma empresa que está entrando no e-commerce. Fabiano, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Ah, que honra. Eu estava esperando por essa entrevista, tá pessoal? A gente conversa bastante com o Fabiano, mas eu queria uma coisa gravada. Fabiano, por que é importante ter essa integração do ERP com o back-office? Tá. Primeiro, como a gente provavelmente tem públicos de conhecimentos distintos, eu acho que é importante conceituar o que é um ERP. Então, ERP a gente está falando de um sistema de gestão, sistema empresarial que controla todos os processos, desde da parte financeira, da parte logística, da parte de faturamento, emissão de notas, gestão de estoques, tudo isso de maneira integrada. É comum que as empresas estruturadas tenham já um software de ERP, mas normalmente o que a gente tem percebido, conversando com muita gente no mercado, os ERPs tradicionais não têm características, não têm um entendimento dos processos de comércio eletrônico, que são processos diferenciados. Por isso, da introdução do assunto que nós escolhemos, que eu acho que realmente é importante, de nós termos um sistema de back-office integrado a um sistema de ERP para justamente suprir essa deficiência do ERP, desse entendimento atual dos processos de comércio eletrônico. E que processos são esses? Você pode falar um pouquinho dos processos? O que é comum? O que é diferente nos processos de comércio eletrônico? Dentro de uma empresa tradicional, a gente está acostumado com uma logística onde ela é voltada para grandes volumes. Então, se a gente pensar num varejista offline, que tem que abastecer as suas lojas, ou mesmo uma indústria que tem que abastecer a sua cadeia de clientes, a gente está falando de grandes quantidades de produtos que tem que ir para um determinado local. Um outro ponto, dentro do e-commerce, você tem uma logística fracionada, onde um produto vai para um único cliente que está num outro estado, ou enfim, em algum extremo do nosso país. Esse é um ponto, vamos dizer assim, a questão da logística. A venda dentro do comércio eletrônico é uma venda diferenciada do offline, porque ela é uma venda pré-paga. Então, primeiro a gente confirma o pagamento para depois mandar a mercadoria para o cliente. É uma relação total de confiança do cliente para com o lojista, quer dizer, ele primeiro paga e ele torce para receber essa mercadoria. Então, essa é outra uma característica importante também. Bem diferente. Exatamente. Eu acho que seria legal a gente detalhar, então, um pouquinho do que são esses processos do dia a dia. Vamos falar um pouquinho do que é cada um deles, porque aí eu acho que vai ficar mais fácil a gente entender as várias etapas. Porque parece que é muito simples, já que a internet não tem barreiras. Você abrir uma loja, fazer o site é fácil. Operar essa loja é complicado, então é preciso entender um pouquinho sobre cada etapa desses processos. Então, vamos lá, Fabiano. Um pouco desses processos, vamos falar um pouquinho dessa venda pré-paga. Então, o quê? Dessa coisa da conquista do cliente, porque gasta-se muito para vender. E depois, como é que é isso? Dentro do fluxo do ERP, dentro do fluxo do back-office, como é que é essa coisa da venda pré-paga? É importante nós definirmos os atores do processo. Como o mercado novo, que é o mercado de e-commerce, o mercado de internet, a gente tem vários fornecedores dentro da cadeia do mercado de comércio eletrônico para fazer com que tudo funcione. Então, vamos começar pensando em dois atores principais dentro desse processo, vamos dizer assim. Um é a plataforma, é a plataforma de e-commerce, é o meu site de venda e ele realmente é isso, é um site de venda, ele é o vendedor. Ele tem uma série de preocupações como usabilidade, como uma experiência de compra para gerar credibilidade, confiança para que o cliente efetive a compra, um processo de check-out um pouco mais simplificado. Mas tudo isso vai resultar em uma única questão, num pedido e no cadastro do cliente, então o Fabiano, que se cadastrou num determinado site com nome, endereço, CPF, e que comprei um celular, por exemplo, e que espero receber isso. Então, quando a gente pensa em pedido e cadastro do cliente, isso termina dentro da plataforma e aí que entra o papel de back-office. O papel de back-office, então, ele tem que tratar a questão do pagamento. O pagamento a gente pode dividir em duas formas de pagamento importantes, boleto e cartão de crédito. Falando do boleto, o boleto é emitido pelo próprio site, numa carteira sem registro, ou seja, ninguém paga um valor para o banco por cada boleto emitido, isso seria insano, são muitos pedidos, a ruptura é muito grande. Então, é uma carteira sem registro que a gente não protesta o nosso cliente, só que, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a habilidade de automatizar a confirmação desse pagamento, saber se o cliente realmente pagou aquele boleto ou não, e somente depois que o cliente pagou o boleto é que a gente vai mandar a mercadoria para o cliente. Então, essa é que é uma venda pré-paga, assim como o cartão de crédito. O cliente coloca o cartão de crédito, o número, o código de segurança, e a gente tem que, através de um outro fornecedor, um gator de pagamento, uma empresa que vai se comunicar com as bandeiras e dizendo se essa venda está aprovada ou não. Então, assim, essa é a questão da venda. Tem uma coisa diferente também nessa coisa antes da venda pré-paga, que no e-commerce ele não tem uma análise de crédito, ele tem uma análise de risco. Você pode falar um pouquinho disso? Claro, claro. A venda de internet, ela é uma venda não presencial. Então, a gente não tem o cliente, a gente não tem a certeza de que o dono do cartão de crédito é realmente quem está na frente do computador efetuando a compra. Isso não é uma análise muito assertiva, vamos dizer assim, 100% assertiva. Por quê? Porque não tem como saber se é ele mesmo. Mas existem técnicas e empresas no mercado que fazem isso muito bem para ter certeza se o cliente é ele mesmo. Então, por exemplo, um determinado fraudador que conseguiu o meu número de cartão de crédito, ele vai usar o meu nome para efetuar essa venda e o meu número de cartão. E lá na Visa, por exemplo, se for o cartão de crédito que eu estiver usando, não vai ter problema nenhum. O meu cartão é válido, eu tenho limite. Só que a gente só vai ter problema quando eu receber a fatura de uma determinada compra, eu não vou reconhecer aquela compra, vou pedir para a administradora estornar isso do meu cartão, eu não vou pagar. Claro que isso dá um pouco de trabalho ainda, né? Cada vez menos, mas ainda dá um pouco de trabalho. Só que o lojista ficou sem a mercadoria, porque ele já entregou a mercadoria, e sem o dinheiro, porque se a administradora não recebeu o valor da mercadoria, certamente não vai pagar o lojista. Essa encrenca que dá o mercado chama de chargeback, que é quando dá problema. Então, essa questão da análise de risco, ela é justamente essa análise para poder saber se realmente aquela compra é válida, se a gente não tem algum tipo de falsidade ideológica dentro do processo. Essa é a questão do risco. Dessa coisa do quando eu compro pelo boleto, quando eu compro pelo cartão, também tem um outro processo aí, que é uma reserva de mercadoria. Eu entrei e coloquei no meu carrinho. Como é que é isso dentro de um processo, essa importância da gestão do estoque? Essa é uma parte importante, né? A questão da reserva de mercadoria, vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu tenho cinco produtos de um determinado, cinco itens, cinco quantidades de um determinado produto, e um cliente entrou e comprou um desses produtos no boleto. O boleto, ele tem um vencimento de dois dias, três dias. Enquanto a gente não confirma esse pagamento, que pode ser no mesmo dia, ou melhor, pode ser no dia seguinte, ou pode ser daqui três ou quatro dias, eu tenho que guardar essa mercadoria, por quê? Quando o cliente efetuar o pagamento, eu tenho que mandar a mercadoria para ele. Só que se esse cliente, se por acaso não tiver esse conceito do empenho do estoque, da reserva da mercadoria, eu posso vender para mais pessoas, e quando esse cliente pagar o boleto, eu não vou ter mercadoria para entregar. Isso é um problema para o mercado, isso gera uma falta de credibilidade, então necessariamente eu tenho que reservar essa mercadoria, se o cliente pagou, eu mando para ele, se ele não pagou, eu tento fazer algum outro processo, que provavelmente eu acho que vale a pena a gente falar, que é a recuperação de vendas. Sim, sim. Se isso não conseguir ser feito, eu cancelo a pedida, essa mercadoria volta o estoque, para que essa mercadoria esteja disponível para um outro cliente comprar. Perfeito. Então essa questão da reserva da mercadoria, ela é crucial dentro do comércio eletrônico. Já que você citou aí, vamos falar então do processo da recuperação de vendas. Tá ok. Tem toda uma parte, dentro de um processo de comércio eletrônico, que você monta o site, você faz um trabalho de look and feel, de design, de identidade da marca, você faz sua campanha de marketing digital, ou seja, trabalhando banners, campanhas de display, email marketing, enfim, uma série, tem gente que deve falar melhor isso do que eu com certeza, né? Tudo isso para trazer audiência para o site, ou seja, trazer as pessoas para que naveguem no meu site e efetivamente comprem, né? Essa é a questão. E tudo isso custa dinheiro. E não é barato. Então eu gasto dinheiro com o marketing, eu gasto dinheiro na navegação, porque está consumindo visualizações de página, ou tráfego dentro da plataforma, o cliente ele compra, ele se cadastra, ele está interessado no produto, e ele esqueceu de pagar o boleto. Então assim, não faz sentido eu simplesmente cancelar essa venda, desistir dessa compra, desistir desse cliente, retornar com esse produto de estoque. E retornar com esse produto de estoque. Antes disso, vale muito a pena eu disparar um e-mail, ou mesmo ligar para o cliente, me comunicar com ele de alguma forma, e tentar recuperar essa venda. Tem um dado importante, Vivi, que me falaram, que das vendas com boleto, 45%, que é um número bastante expressivo, 45% das vendas com boleto, que não são concretizadas, que não são pagas, o motivo principal é que o cliente está esperando que o boleto chegue na casa dele pelo correio. Então, ou seja, ele tem interesse na mercadoria, ele comprou, mas uma questão cultural, uma questão... Ele espera chegar. Ele espera chegar o boleto. Então assim, e claro, uma parte importante disso, a gente entrando em contato com o cliente, a gente consegue recuperar. É isso que a gente aprende com nossos clientes. Vamos falar um pouquinho sobre a tal da integração com o WMS. O que é o tal do WMS? Tá ok. O WMS é uma sigla de um tipo de software, que é o Warehouse Management System, ou seja, Sistema de Gerenciamento de Armazéns. É um sistema que dá inteligência para a maneira como eu estoco o meu produto, e aí eu estou falando de logística, uma logística do ponto de vista de recebimento de mercadoria, de como eu armazeno essa mercadoria, e de como eu faço a expedição. Então, esse software de WMS, ele tem essa inteligência, então ele, por exemplo, quando eu falo de inteligência, para exemplificar, sempre que eu compro uma determinada camiseta de um artista, supondo que eu estou em uma loja virtual de um artista, eu sempre compro uma caneca personalizada desse mesmo artista. Faz sentido eu entender que, lá no meu estoque, dentro da minha gôndola, no meu pallet, enfim, onde eu estiver armazenando, que a caneca fique do lado da camisa. Por quê? Porque o separador que for pegar a mercadoria, ele já pega um e está do lado do outro, e não ele tem que atravessar um ponto do outro. Então, eu determino uma curva A de vendas, e coloco esses produtos, o sistema sugere para que eles sejam armazenados um do lado do outro. Esse é um de muitos exemplos do que eu falo de inteligência de armazenagem. Existem no Brasil algumas empresas que cada vez mais estão se especializando em fazer logística para e-commerce, que é uma logística diferenciada, que é uma logística fracionada, conforme a gente acabou de conversar, e que essas empresas têm o seu software de WMS. Então, um software de back-office, diferentemente de um RP, ele naturalmente já tem a característica de se integrar com esses terceiros, de se integrar para prover essa solução como um todo. Seja uma empresa terceirizada, ou seja mesmo uma empresa que tem o seu próprio software de WMS, uma empresa de um porte maior, normalmente, e o sistema de gestão de pedidos, de back-office, tem que naturalmente se integrar a essa inteligência de WMS, ou até mesmo fazer uma parte dessa inteligência. Isso é importante. Isso é bacana. A gente falou aqui um pouquinho, usou uma expressão aqui, chamada logística, e logística, para a maioria das pessoas, parece que é simplesmente entregar as caixas para a transportadora, seja ela os Correios, ou uma outra transportadora. Vamos falar um pouquinho mais de logística interna, por exemplo, que o logista esquece desse processo, considerando o prazo que ele deu lá no site. Vamos falar um pouquinho de várias etapas de logística. O que você pode compartilhar disso, Fabiano? A primeira questão é, uma característica diferente do comércio eletrônico, é que a gente tem grandes volumes de produtos, de SKUs, de itens de estoque, a gente tem uma cauda longa aí, a gente está falando de mix de produtos, de variedade, né? Para poder fomentar. Vai de móveis hoje, né? Linha branca, coisas pequenininhas, um brinco, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, né? Então, essa é uma característica diferenciada. Então, você tem um fabricante que tem um número limitado de itens de estoque da sua linha de produtos, e você tem um comerciante que está comercializando várias marcas, de vários fabricantes. Então, você tem um aumento exponencial aí de quantidades de itens. Isso tem que ser administrado muito bem do ponto de vista de estoque, né? Do ponto de vista de separação de mercadoria. Então, o processo de picking, que é pegar o produto na mercadoria, e de packing, que é embalar, condicionar esse produto da melhor maneira possível, né? E aí, embalagem... De acordo com as características do produto. É um outro assunto à parte, né? Que vale talvez um... Um outro programa. Um outro programa, né? Mas você tem que garantir a assertividade desse item. Então, se o cliente comprou um telefone da cor preta, ele espera receber um telefone preto. Não adianta eu mandar um telefone para ele branco. A gente tem que partir do pressuposto que cada item desse estoque, os telefones branco, o telefone preto, tem o seu respectivo código de barra. Então, naturalmente, eu tenho que ter uma conferência, né? Então, a gente tem o entendimento de que o cliente comprou o preto. Na hora que eu bipar esse produto, após o picking, após a separação, eu tenho que ter um processo sistêmico para garantir de que é o preto realmente que foi separado e não o branco. O preto e o branco é até muito simples, né? No olhômetro, vamos pensar assim, né? Mas vamos pensar, sei lá, numa camisa de time. Então, uma camisa do time X, a camisa tamanho P está do lado da N, está do lado da G e elas dobradinhas são muito parecidas. Então, assim, para você errar nesse produto, ele é muito fácil, né? E principalmente com a camisa de time, você está lidando com emoção, né? Verdade, é uma paixão. Então, se o seu time você comprou... É X, mandou Y. O cliente comprou a camisa P, você mandou a G para ele, não serve. O time dele perdeu no domingo, na segunda-feira ele cancela o pedido, você perdeu a venda. Então, você está lidando com emoção dentro do processo. Então, a assertividade era importante falando de logística. Então, eu tenho que garantir essa assertividade. Eu tenho que, necessariamente, Viviane, ter o processo de nota fiscal integrado a esse processo logístico. Não adianta ter um departamento de faturamento emitindo 100 notas e depois, eu desço essas 100 notas para o meu estoque, aí eu tenho 100 caixas abertas e eu vou fazer uma cara a crachá, um batimento lá da nota, do pedido, junto com o volume, porque a chance de eu errar é muito grande. Então, a nossa proposta de trabalho é que na hora que eu bipo esse produto, conforme eu te falei, para ter certeza que eu estou mandando o produto correto, naquele momento, já sai a nota fiscal, já sai a etiqueta, já do destinatário, com o entregador que for responsável por aquela encomenda. Então, essas são algumas características dentro da parte de logística interna e que é diferenciada do e-commerce, do mercado tradicional, melhor. E a tal da reversa? A reversa é um problema bem grande. Primeiro que o Código de Defesa do Consumidor garante que, por qualquer motivo, não importa, o cliente não precisa nem explicar, ele tem 7 dias para devolver aquela mercadoria. Não gostei, esse vermelho não é tão vermelho quanto eu pensei que era. Enfim, não importa. O logístico não pode questionar isso. Quando eu mando a mercadoria para um cliente, a gente emite uma nota fiscal e que é tributado, imposto, se a mercadoria, assim, tivesse a característica. Quando eu devolvo essa mercadoria, eu tenho que ter uma área de relacionamento muito bem capacitada para poder saber de acordo com a minha política. Então, assim, a minha política de troca, esse cliente comprou de mim mesmo, esse produto que ele está manifestando o desejo de trocar ou de devolver, que essa que é a questão da reversa, faz sentido, está dentro da política de troca da empresa ou mesmo de uma lei, que é o caso da defesa do consumidor. Eu tenho que gerar uma ordem de coleta dessa mercadoria. Essa mercadoria, quando chega no meu estoque, no meu depósito, no meu CD, eu tenho que avaliar se ela está em bom estado, se ela está em bom estado. Eu reintegro esse estoque para venda, se ela está uma troca por defeito, por exemplo, eu posso ter que segregar esse estoque de mercadorias avariadas para negociar isso com o meu fornecedor. Eu tenho que gerar uma nota fiscal de entrada. Por quê? Porque o cliente final, B2C, a venda para consumidor, ele não é uma empresa. Então, na entrada dessa mercadoria, eu tenho que gerar uma nota de entrada para justificar essa mercadoria no estoque e recuperar o imposto. E, automaticamente, reintegrar essa mercadoria para a venda no estoque se a mercadoria foi boa. Então, todos esses processos, se for uma devolução, vamos dizer assim, no final, eu tenho que estornar o cartão de crédito, eu tenho que devolver o dinheiro para o cliente, se for o caso. Gerar um cupom, se for o caso de desconto. Gerar um cupom de desconto, exatamente. Então, assim, é um processo bem crítico. É verdade. E é importante a gente debater, foi muito legal esse tema, né, que a gente terminou decidindo tratar, porque vender e entregar e entender que isso é o melhor caminho, quer dizer, dentro do melhor caminho, que é tudo funcionou, isso é tranquilo e você consegue fazer até de forma manual, dependendo do volume. Mas quando você começa a tratar exceções, é aí que começa a ter problemas. Então, a gente tem que ter isso muito bem definido, para quê? Para a gente não ter aquela situação que é ruim para qualquer empresa, né? Quanto mais eu vendo, mais problemas eu tenho. É verdade. E ainda corre o risco de não ver o dinheiro. Exatamente. Para a gente fechar dentro desse outro processo, para fechar toda essa coisa, tem a parte do distribuidor logístico. Como é que é isso nessa integração toda? Tem um distribuidor, tem o ERP e tem o back office. Fala um pouquinho disso tudo, a importância da integração entre tudo isso. Legal. Isso também é um aspecto importante, né? Alguns lojistas ainda hoje, né? Mediante conversa que a gente tem com pessoas no mercado, eles entendem que o trabalho dele termina quando ele despacha a mercadoria pelos correios. Por exemplo, agora não está mais comigo, eu não tenho gestão ou autonomia sobre isso, está com os correios. Só que não é assim que funciona. Para o cliente, a percepção do cliente é eu comprei da loja X, quando a mercadoria chegar na minha casa e eu receber essa mercadoria no prazo que foi combinado, bem acondicionado, exatamente o produto que eu pedi, aí que eu tenho a satisfação. E não adianta o cliente ligar e falar cadê o meu pedido e eu na minha área de atendimento como lojista, como varejista, falar assim, ah, varejista... Está na transportadora. Está na transportadora. O cliente, mas eu comprei de você, a transportadora, enfim, faz parte da cadeia de serviços. Então é importante, Viviane, a gente ter uma questão sistêmica que monitore esses distribuidores. Cada passo de entrega, se está na cidade A, se está na cidade B, se realmente foi entregue, se o cliente não estava em casa, se eu tenho uma entrega agendada, programada... Tem que ter esse histórico, né, Viviane? Exatamente. Tudo isso é importante para a área de saque, para a área de relacionamento e tudo isso tem que estar centralizado em um único local. E a gente entende que esse local é o back office, né? Perfeito. Claro que em alguns cenários, para a gente tentar fechar todo esse raciocínio, esse contexto, em alguns cenários, a gente tem o papel do back office que faz gestão financeira, que faz gestão de estoque, que controla pagamentos, recebimentos, cartão de crédito, que controla estoque, que controla faturamento, que controla essas integrações com toda essa cadeia, ele faz o papel de RP. mas dentro de uma indústria que está se posicionando no varejo, ou mesmo um varejista offline que está se posicionando também no varejo online, que já tem o seu RP e que o RP não tem, muitas vezes, esse entendimento de tudo isso que a gente está falando aqui ao longo desse bate-papo, então faz sentido a gente ter uma camada da plataforma, uma camada de middleware, de meio de campo, um broker, que é o back office, e tudo isso não pode ser desrespeitado do RP, porque o RP tem a sua importância, principalmente nas obrigações fiscais, contábeis, de SPED, de PIS, COFINS, SPED fiscal, SPED contábil, obrigações de modo geral. Então, naturalmente, a gente já tem isso desenhado com vários RPs, com vários clientes, ou seja, quero dizer com isso que é um modelo já consolidado, essa é a questão, aonde a gente isola o RP desse entendimento do comércio eletrônico, mas continua respeitando ele e trocando informações de forma que ele consiga cumprir o papel dele, principalmente nessa parte de obrigações fiscais. Perfeito, Fabiano, perfeito. Esse é um programa daquele que você vai ver e rever, assim eu espero. Fabiano, muito obrigada, uma honra ter você aqui com a gente, com essa aula toda, muito obrigada, eu quero que você deixe uma palavra para os nossos ouvintes. Eu agradeço, agradeço cada vez mais o espaço pelo e-commerce Brasil, nos orgulhamos de fazer parte desse projeto, de ajudar o mercado cada vez mais a se profissionalizar, compartilhando o aprendizado que a gente tem através de nossos clientes e fica o canal aberto para mais papos sempre que for preciso. Muito obrigada. Esse foi mais um programa do e-commerce Brasil, a gente fica por aqui, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto